Se eu tivesse um controle remoto A lágrima que já caiu Nem desatravessado seu peito a palavra que veio Nem dá pra juntar os cacos dos copos quebrados Nem voltar ao começo, nem mudar o passado Ah, eu teria que abrir mão de tudo Eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor e vamos pra nossa vida Vou errar mais mil vezes, aposto Outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei de cabeça quente Lágrimas vão cair Não tem jeito, não dá pra evitar Mas todas as vezes eu vou estar do seu lado pra enxugar Mas não dá pra subir a lágrima que já caiu Nem desatravessado seu peito a palavra que feriu Nem dá pra juntar os cacos dos copos quebrados Nem voltar ao começo, nem mudar o passado Ah, eu teria que abrir mão de tudo Eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor e plano pra nossa vida Ah, vou errar mais mil vezes, aposto Outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei de cabeça quente Ah, vou errar mais mil vezes, aposto Outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei de cabeça quente Lágrimas vão cair Não tem jeito, não dá pra evitar Mas todas as vezes eu vou estar do seu lado pra enxugar Riu parada dura, minha gente Obrigada, gente